Pessoal, estou passando aqui para dividir uma novidade boa com vocês e pedir a ajuda de vocês. O YouTube agora, o programa de parceria do YouTube, está com uma nova modalidade, uma nova possibilidade que pode ser muito legal para quem tem o canal vinculado a esse recurso beta que está em teste. Olha só como é que você pode me ajudar a hypar as minhas lives, principalmente as lives, né? Os vídeos também que eu vier postar, mas eu tenho postado só os vídeos curtos e as lives. Então, no caso, aqui está servindo para as lives e se eu vier postar vídeo longo, quem sabe até não me anima a voltar a fazer vídeos de canções inteiras para o canal. Olha só, olha, está aqui, é o recurso hypar. Como é que você faz, gente? Está aqui assistindo a minha live, você vem aqui e dá um like, tá? Aí, depois que você dá o like, em alguns casos já aparece antes e em alguns casos só depois. Clica aqui em hypar, você pode dar pontos, está vendo? Você tem 660 pontos. Você clica aqui, ó, hypar com 660 pontos. Aí você vai dar o que você tiver. Você pode fazer isso 3 vezes por semana, tá? Na sua conta de usuário do YouTube. Eu tenho 2 lives por semana. Pode me ajudar hypando as lives de terça e sexta. Na verdade, são só nos vídeos, no caso, ou lives, né? Vídeos longos ou lives que os criadores postarem nos últimos 7 dias. Portanto, você só tem até uma semana depois do vídeo postado para fazer isso. Me ajuda? Posso contar com você? Espalha a notícia? Estou te esperando, hein?